A CIDADE NO BRASIL Posso conceder qualquer desejo? Já pode fazê-lo agora. Oi, Xilong. Há quanto tempo, meu amigo? Tudo está tranquilo por aqui no momento. E o Vegeta não quer treinar comigo. Preciso de um pouco de exercício. Por isso gostaria de enfrentar o ser humano mais poderoso do planeta. Pode fazer isso? Desejo realizado. Agora vou me retirar pra descansar. Olá, você é da associação? Saitama, herói de classe C. Precisamos de você. É uma missão nível Deus. Quer dizer que sou o mais próximo do local? Que tipo de ameaça é essa exatamente? Detectamos uma energia perigosa pra humanidade. Vá para o local de imediato e resolva isso agora. Tá falando sério? Eu vou passar direto pra classe S? Pode deixar. Estou indo pra lá agora mesmo. Estou ansioso para encontrar meu futuro adversário. Como será que ele é? Ele finalmente chegou. Sinto que vou me divertir. Onde será que está a ameaça nível Deus? Não tem nada aqui. Eles só podem estar de brincadeira comigo. Fala sério. Obrigado por ter vindo. Eu estava procurando um adversário pra passar o tempo. E você parece forte. Mas o que esse xarope está falando, hein? Nós vamos lutar com tudo. Por isso, não se segure. Esse cara... Pode ser que... Bom, nesse caso, vou subir rápido pra classe S. Posso sentir uma grande força vindo dele. É melhor eu me cuidar. Essa luta vai ser incrível. Tempo. Amém. Tempo. 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 Que poder? Nunca levei um soco tão forte como esse. Preciso me cuidar mais. Não, 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 não. Não posso acreditar. Meu soco não causou nada nesse cara. Ele é realmente humano? Meu soco não causou nada nesse cara. Meu soco não causou nada nesse cara. Meu soco não causou nada nesse cara. Essa ameaça é mesmo nível deus? Ainda não acabou. Ele mudou a cor do cabelo? Eu nunca pensei que teria que usar o Super Zergin Blue contra um ser humano. É inacreditável. Vamos lá. Não é a mesma força de antes. Não é a mesma força de antes. Finalmente eu encontrei um oponente digno. Todas as células do meu corpo estão entusiasmadas. Ele é rápido. Nem percebi ele chegando. Soco sério. Que poder incrível. Que poder incrível. Aaaaaah! Hora de se mexer. Não importa o que eu faça, ele resiste a todos os meus ataques. Realmente é uma situação desesperadora. Eu não vou conseguir vencer esse cara. Nem com a minha forma de Super Saiyajin Blue. Ele está vindo. Ainda não vai conseguir vencer. Ainda não vai conseguir vencer. Ainda não vai conseguir vencer. agora então manda o papo rapidinho vai fazendo você também não vai acreditar no que eu vi agora mesmo sabe aquela carne lá ela tá vendo até hoje à noite temos que nos apressar antes que a loja feste eu tô sonhando ele tá no telefone ele tá me ignorando completamente que boa notícia genus eu tô enfrentando um cara que pode mudar a cor do cabelo vou acabar com isso rapidinho e logo logo apareço por aí beleza você tá bem eu te nego depois eu tô ocupado agora o quê o 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 que é isso? 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 Eu não posso acreditar nisso. Ele é indestrutível. O Kaioken fez executar todas as minhas forças. Você conseguiu. Eu estou com muita raiva. Soco sério? Amor, eu sou rindo. Diga Deus! Eu perdi muito tempo por aqui. Vou chegar na loja atrasado. Espera. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Eu vou fazer a vitória antes do tempo. Ele se levantou. Nem parece verdade. Ninguém nunca tinha resistido a tantos golpes meus assim. Eu tenho que admitir. Eu tenho que admitir. Você bate muito mais forte que eu. Mas não vou desistir. Tenho que vencer essa luta. Não importa o quão forte você seja. Você não pode vencer. Mas quem você é, afinal? Realmente é um mistério. Já demorei demais. Tenho que me juntar ao Genos agora. O quê? Ele se levantou de novo. Quem é esse cara? Eu não consigo me mexer. Eu não consigo me mexer. Eu não consigo me mexer. Quando que... Foi muito rápido? Ele desviou. O que é isso? 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 Eu me livrei das minhas emoções desnecessárias. Nossos papéis foram invertidos agora. Para me vencer, vai ter que dar tudo de si. Como eu posso vencer um oponente em que eu não posso tocar? Eu preciso pensar em algo. O que? Não pode ser. Sinto um fluxo de energia vindo dele. Essa é a sua resposta para o instinto superior? Isso é incrível. Até agora, todas as minhas lutas eu terminei em apenas um soco. Eu fiquei tão forte que o tédio tomou conta de mim. Mas esse cara é diferente de todos os monstros que lutei. Ele tem uma força fora do comum. Não só aguento os meus golpes, como criou um sentimento em mim que eu não sentia desde que me tornei um herói. Pela primeira vez, a derrota é uma opção. Tenho dúvidas, mas estou animado ao mesmo tempo. Não, é mais que animação. Estou realmente feliz. Vou ter que me esforçar e ultrapassar meus limites para ter uma chance de vencer. Estou mais forte agora, graças ao guerreiro que muda a cor do cabelo. Finalmente consegui entender. Estou literalmente explodindo com uma nova energia brilhante. Já estou chegando. Estou muito feliz por ter encontrado um oponente tão forte como eu. Realmente está numa classe própria. Você também não é nada mal. Eu acho que te subestimei um pouquinho. E tu está me fazendo descobrir um poder que eu nunca tive a chance de conhecer. Acho que é um bom momento para usarmos todas as nossas forças. Mas o chão não aguenta os nossos golpes. Por isso sugiro que a gente vá lutar mais para cima. Assim poderemos nos soltar. Boa ideia, vamos lá. E aí E aí Aaaaaaah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se esses dois continuarem lutando, causarão uma catástrofe enorme. Não consigo nem imaginar as consequências de suas ações, mas ninguém poderia pará-los neste momento. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que rápido! Que droga! Este é o fim pra você! Meu Kamehameha parou novamente. Eu fico me perguntando de onde ele tira tanta energia. Esse cara é realmente incrível. Encontrei muitos oponentes na minha vida. Cada um mais forte que o outro. E agora conheço esse cara. Ele é tão forte quanto eles. Mas a sua maneira. Eu entendi que ele é algum tipo de herói. No começo, eu pensei que sua força vinha de ter algo para proteger. Era como se o seu desejo de proteger os outros lhe desse um poder misterioso. E talvez isso aconteça de certa forma. Eu também tenho pessoas com quem me importo. Mas essa não é minha única motivação. Sempre procuro superar os meus limites. Ter a oportunidade de enfrentar rivais como você. Posso admitir agora. Fiquei muito impressionado com você. Eu te admiro muito. Você se adaptou rapidamente ao meu estilo de luta. Fique ainda mais forte. E lute comigo novamente. Eu vou te esperar. Talvez possamos até treinar juntos, quem sabe. De qualquer forma. Mal posso esperar até que possamos fazer nossos punhos falarem novamente. Fiquei muito bem. Que determinação. Não pense que isso aqui já acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei do que se trata Mas já estava esperando alguma coisa A CIDADE NO BRASIL 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 E aí